Foi prorrogado o prazo para declaração do imposto de renda, agora quem precisa acertar as contas com o Leão tem até o dia 31 de maio. Veja quem deve enviar as informações à Receita Federal. Devem declarar os contribuintes que tiveram rendimento superior a R$ 28.559,70 no ano passado, o que dá uma média mensal de R$ 2.370. Quem comprou imóvel de valor igual ou superior a R$ 300 mil também é obrigado a prestar contas ao Leão. Se ela possui bens e direitos em 31 de 12 de 2021, um valor acima de R$ 300 mil, isso aí obriga a declarar. Neste ano, a Receita Federal fez algumas mudanças na declaração. A entrega da declaração pré-preenchida, porque até o ano anterior, somente quem tinha certificado digital poderia. Agora, quem possui Golpo.br nos selos Ouro e Prata pode também fazer a pré-preenchida. E a pré-preenchida é uma vantagem, porque vários campos da declaração já vêm preenchidos. A Receita Federal também orienta sobre a inclusão do PIX para o recebimento da restituição. Utilizando como chave o CPF da pessoa. E também os pagamentos podem ser feitos por PIX com QR Code. Quem não entregar dentro do prazo vai ser multado. Corresponde a 1% ao mês, com no máximo de 20% do imposto devido. E no mínimo R$ 165,74. R$ 0,74. R$ 0,74. R$ 0,74.